Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre um novo celular incrível que não tem chip de celular e não é colorido. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube, no meio, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona aí. É um dos celulares mais incríveis que eu já tive. Maravilhoso. E não é? É. Vem com a gente. Cora, hoje eu estou com dois. Está com dois, é vero. Eu estou com dois. A diferença é o seguinte, esse aqui é o meu celular, meu smartphone que eu uso sempre. Esse aqui tem várias características interessantes. É um aparelho novo, saiu faz poucos meses, é chinês, está se tornando extremamente popular no Vale do Silício e tem várias características muito interessantes, esse aparelho. A primeira característica é que você não pode botar um chipsinho aqui dentro. Ele não liga na rede celular. explica isso. Ele é preto e branco. Vira a cara dele para cá. Tem outra característica. Ele é preto e branco. É um Kindle. É um Kindle, mas não é um Kindle. Tipo, tipo uma Gillette que não é uma Gillette. É uma Gillette que não é uma Gillette. Isso aqui é um Bux Palma. Bux é uma empresa chinesa. É B-O-O-X. E Palma, Palma. Não. E o nome dele, no ocidente, é esse mesmo, Palma. É o modelo mais recente de aparelho com uma tela de digital ink da Bux. Eles só usam e-ink mesmo. E-ink é o mesmo tipo de tela que o Kindle tem. Que é aquela tela preta e branca que tem uma coisa de papel mesmo. É uma tela sem brilho. Isso se chama tecnologia calma. É, exatamente. Então, ele é preto e branco. Ele não é feito para ser um celular. Mas ele roda Android. Então, você se inscreve aqui com a sua conta no Google. Em geral, as pessoas usam o Gmail, né? Quando tem o Android. E você pode rodar aqui qualquer aplicativo de Android. Você pode rodar YouTube aqui. Se quiser ver um vídeo no YouTube. Eu não sei se é a melhor experiência. Mas você pode. Mas ele só funciona no Wi-Fi. Ele só funciona no Wi-Fi. Ele só funciona no Wi-Fi. Veja. Você pode perfeitamente alinhar ele com o seu celular. E usar como você pode fazer com o Kindle. Você pode estar na rua e usar o seu celular como rede. Quer dizer, não é como se... Ah, eu preciso ver alguma coisa. Eu estou sem conexão. Preciso chegar em casa, no escritório. É no internet de café. Não, você pode... Mas ele não é feito para ser um celular. Ele é feito para ser um aparelho de leitura que você lê assim. Essa empresa, a Books... Eu já vou falar um pouco mais dele. Mas essa empresa, a Books, ela tem vários produtos. Ela tem muitos tablets. Ela começou vendendo tablets de e-ink, rodando Android, que muitos artistas, principalmente a turma que desenha em preto e branco, carvão, esse tipo de coisa, diz que é o aparelho digital mais próximo de papel para você desenhar com o lápis de carvão que pode existir. E aí você tem canetas diferentes, com texturas diferentes, que você usa para desenhar nesses tablets. São aparelhos que foram feitos para artistas. E a partir desses aparelhos que foram feitos para artistas, eles começaram a perceber que tinha gente que gostava de usar esses aparelhos para ler, porque o problema do Kindle... Veja, eu tenho o Kindle Oasis que eu não consigo fazer uma viagem sem levar o meu Kindle. Não, a gente é fã. Mesmo levando o meu iPad, tá? Mas tem um tipo de coisa, e ainda mais o Kindle Oasis que pode molhar, entende? Aí é um troço que, tipo, para entrar numa piscina, para ficar à beira da piscina, para ficar na praia, e não tem aquela coisa da tela que brilha, né? Você pode, embaixo do sol, você continua lendo a coisa. Mas o ponto é, primeiro, o Kindle é maior. Mesmo que ele não tenha o tamanho de um livro, ele é maior. Ele não é uma coisa que você segura com uma mão. Então eles fizeram o Books Palma para você ter a mesma pegada de um celular. É um Kindle de bolso, só que, como ele é um Android, o que acontece? O que acontece é que eu tenho, por exemplo, aqui, esse aplicativo que é o Reader, da Readwise. Eu uso o Readwise. O Readwise é tipo um Instapaper. Tem gente que gosta do Instapaper, eu uso o Readwise, que é, essencialmente, um lugar para onde você vai botando as suas notas. É um agregador de notícias, né? Isso. Não é exatamente um agregador. É. Na verdade, tem no meu browser, no computador, no iPhone e no iPad, tem um botãozinho que... Ah, eu estou passando para uma matéria aqui, um artigo, um PDF, uma coisa que eu quero ler mais tarde, mas eu não vou ter tempo de ler agora. Eu aperto no botãozinho e vai aqui para esse aplicativo. Eu não posso levar esse troço para o Kindle, porque eu não instalo um aplicativo no Kindle. O Kindle só lê livro que eu compro na Amazon. Você pode ler PDF e ir um pouquinho direito, mas é um troço trabalhoso e tal. É, não é bom. Aqui eu tenho o aplicativo do Kindle para Android e eu tenho o Reader da Readwise. E é isso que eu tenho. Só são esses dois aplicativos. Eles só servem para leitura. Mas é um troço que eu boto no bolso... Mas, cara, é maravilhoso. E... E tem outra que não gasta a bateria do teu celular. Não, não gasta a bateria. Porque você pode... Todo mundo que usa celular sabe disso. Se o teu celular não é muito novinho, você corre o risco de sair de manhã e de noite, se você não parou em lugar nenhum, o teu celular já está de língua de fora. E a gente que gosta de ler no meio do caminho, você poder fazer isso fora do celular... É bárbaro, muito bom. Eu carreguei esse aparelho sexta-feira. Sim, deve ter durado... A bateria deve durar como a do Kindle. 77% de bateria. Porque esse tipo de tecnologia não requer muita... Não requer muita bateria. Então você pode, perfeitamente, vai passar três dias fora, carrega, bota no bolso. Você não precisa levar o carregador, embora isso aqui seja USB-C, tá? Que é aquele fio que cada vez mais a gente viaja com ele. É, é o carregador normal. É o carregador normal de todos os celulares modernos. Do meu notebook, inclusive. É, pois é. Então... Dessa pulseirinha. Dessa pulseirinha também? Pois é. Então você leva um cabo e você carrega isso, você carrega, mas não precisa. Isso aqui está se tornando uma febre no Vale do Silício. Eu comecei a ler tanta gente falando bem desse negócio que eu... Cara, deixa eu dar uma olhada nesse negócio. E... E eu estou amando isso. Porque... Porque qual o raciocínio aqui? A Books é uma empresa bem incrível. Eles fazem agora até monitor de computador com e-ink, tá? Se você quiser ligar o seu... Ter um segundo monitor em e-ink para ler, eles te vendem isso. Cara, isso deve ser muito interessante para nós que estamos... Para escrever. Para escrever e para ler os jornais que a gente lê também. Isso. Sem cair na tentação de jogar um joguinho das bolinhas. Esse é o barato. Porque o raciocínio é... Quando eles começaram a fazer tablet de... Ou rodando Android para escrever, para desenhar, eles perceberam que as pessoas começavam a instalar coisa para ler. Eles não imaginavam inicialmente que eles pudessem concorrer com o Kindle. E, de repente, eles pensam... Opa, a gente pode concorrer com o Kindle. E aí eles começaram a experimentar outros formatos até que chegaram no segundo semestre do ano passado nesse formato. Veja, tem uma câmera. Você pode tirar fotografia. E é uma boa câmera. É só uma câmera. Não são três. E você não vai ver a fotografia bem aqui. Você tem que mandar para uma tela colorida. Mas é uma fotografia como qualquer outra. O barato... Tem gente... Você pode instalar o Spotify aqui. Se você quiser... Ou o Ardio. Ou qual seja a plataforma de podcast e música que você usa. Isso aqui, perfeitamente, pode ter um player. E tem Bluetooth. Quer dizer, você pode botar um fone em Bluetooth. Se você quiser um aparelho que seja o seu player de música e o seu aparelho de leitura e serve para tirar fotografia, faz tudo. Mas o ponto principal é... Isto é um aparelho para leitura e um aparelho que não te tira da leitura. Isso é muito bom, né? Porque o celular brilha. A tela do celular é bonita. Tem notificação. Tem notificação. Você está sendo o tempo todo puxado para a distração. A leitura no celular é sempre fragmentada. É. Você está lendo um artigo, está no meio, bate... Chega um SMS do banco. Aí você dá uma olhadinha só para ver se é aquilo ou não é. E aí, quando você deu uma olhadinha, você já tem que voltar para a tela inicial. E tem uma bolinha vermelha dizendo que tem uma mensagem nova em tal rede social. E eu estava esperando... Aí, quando você vê, você já gastou 15 minutos e você ainda não voltou para aquele artigo que você parou só para ver o que tinha chegado no banco. Exatamente. E no computador é a mesma coisa. No computador é a mesma coisa e tudo mais. E o barato desse aparelho, a proposta desse aparelho é a gente entende que a vida virou digital. A gente entende que a leitura virou digital. E a leitura está cada vez mais digital. A gente entende que portabilidade para a leitura, se você vai... Entendeu? Você não quer carregar uma pasta. Você quer botar uma coisa caiba no bolso. Como o celular cabe. A gente entendeu que o formato do celular é um formato com o qual as pessoas se habituaram. Então, fazer isso aqui é uma coisa que já virou segunda pele. Então, eu vou te dar um lugar aqui para você ler digitalmente. Eu vou te dar um lugar aqui que você usa como se fosse um celular. Mas ele não vai te tirar da leitura. Isso é genial, né? Acho que toda pessoa... Quem não usa Kindle não deve nem estar entendendo muito bem por que nós estamos tão entusiasmados com isso aí. Mas quem usa Kindle e sabe a diferença entre o Kindle e um tablet, entende exatamente o ponto desse aparelho. Eu gostei muito dessa ideia. Eu estou encantado. Eu não vou aposentar no Kindle. Eu gosto do Kindle. Mas a gente trabalha com vários formatos ao longo da vida. É isso. Nenhuma coisa necessariamente mata a outra. Você... É aquele negócio de precisar, não precisa, mas tendo, ótimo, que bom. É... E, além disso, é um terço do peso do celular, tá? Deixa eu ver. Ah, menino. Né? Olha, isso é tentador, hein? Não é? Muito. De fato, muito, hein? Você está me dando ideias, Pedro Doria? Não quero tentar ninguém. Mas... É, né? Porque imagina a gente carregar isso na bolsa. A gente está com o Kindle na mão. A gente está com o Kindle na mão. E a outra coisa é que o celular, quando a gente está na luz, direta do sol, ele é muito ruim de ler. Ele é muito ruim de ler. Aí... Tinta eletrônica... É tranquilo, quer dizer, se você estiver no clube ou em qualquer lugar, você não precisa carregar o Kindle. Olha, boa coisa para você estar na bolsa o tempo todo, né? Cora, está na minha mochila o tempo todo. e eu, às vezes, quando estou esperando no lugar, eu fico lendo no celular, mas sempre com aquela pontinha de nervoso de estar gastando a bateria mais do que devia. Eu, inclusive, carrego sempre um powerbank na bolsa. Isso é muito mais leve do que um powerbank. E tem mais, né, Cora? Isso aí não é roubável. O problema é que isso o ladrão só vai descobrir quando ele levar. Eles... Eu conheço muitas histórias de ladrão que rouba, olha o celular e joga a porta. Ah, é? Ah, bom, se a gente tivesse a sorte, então ele realmente não é roubo. É verdade. Mas isso aí é uma coisa que não é particularmente atraente. Mas eu adorei essa ideia. Não, é espetacular. É um aparelho que já virou um aparelho dos aparelhos que eu uso cotidianamente, dos aparelhos que eu uso diariamente. E eu parei de usar carteira, né? Eu não uso mais carteira. Ah, eu também não. Porque a minha identidade, meu RG, está no celular. Os cartões de crédito estão no relógio e no celular. Então eu não ando mais carteira, eu andava com carteira e celular, agora eu ando com palma e com celular. Ele pode me poupar de carregar o powerbank? para a rua, porque no que eu gasto mais bateria é lendo. Quer dizer, eu entro no... Eu sei que não deveria ler em automóvel, ônibus, mas eu leio, fico lendo. Se eu estou esperando num consultório, se eu estou esperando... Há muito tempo eu não espero num banco, aliás, há muito tempo. Eu não vou num banco, mas supondo... O que é um banco? Pois é. Mas supondo que eu fosse, eu ia ficar esperando... O banco é aquele ícone que eu tenho, né? É, é. Cara, eu não me lembro mais quando foi a última vez que eu pisei no banco, viu? Ah, sei lá, eu vou uma vez por ano, talvez se tanto. Eu acho que nem isso, porque eu até ia com certa frequência ao banco eletrônico tirar dinheiro, mas isso foi antes do Pix. Depois do Pix, eu não tirei mais dinheiro, eu não uso mais dinheiro, eu não tenho dinheiro. É, meu problema é filho adolescente. Ah, bom, filho adolescente você precisa ainda, eu preciso adições. É, é. Qual era? Temos. Que de livro. Livro, pois é. E eu não tenho ainda... Um palma. Um palma maravilhoso desses. E, portanto, ele está aqui no meu celular porque é um livro que eu esqueci de trazer, desculpem. E é um livro que ainda não chegou. Eu vou fazer uma recomendação aqui. Vai chegar no dia 10 de julho. Esse livro se chama Meu Irmãozinho. Tem a capa dele aqui. É um lançamento da Todavia. Foi escrito por Amets Arzalus Antia. Esse cara é do País Basco e ele é um bardo. A profissão dele é essa. É um bardo? É. Aquele cara que vai recitando poesia e... E que termina amordaçado embaixo da árvore. Em geral. Quando ele vai para a Galha. Não é saco autorítico, não, né? Quando ele vai para a Galha, ele... E o verdadeiro autor, a pessoa que conta a história, o personagem, se chama Ibrahima Baldi. Bom, eu recebi esse livro ontem e eu não consegui largar esse livro enquanto eu não terminei. Partiu meu coração. De verdade. É a história desse rapaz, Ibrahima Baldi, que nasce no interior da Guiné. muito pequeno o pai dele morre. A mãe tem, sei lá, três cabras, meia dúzia de vacas, uma coisa assim. São alguns irmãos. E ele se torna o homem da casa. Você não tem onde ganhar dinheiro no interior da Guiné. ele vai para a Conacre, a capital. Depois ele vai para a Mali. É aquele desespero de juntar um dinheirinho. É uma vida muito, muito pobre, muito sem recursos, muito sem perspectivas. e ele um dia, quer dizer, está conseguindo fazer uma vida como ajudante de caminhoneiro, como fazendo uns trabalhos numa oficina, quando um dia o irmão mais novo dele vai-se embora. E ele se sente na obrigação de procurar. O irmão, esse irmão foi para a Líbia, para dar a Líbia eventualmente para a Europa. E o que ele conta é esse trajeto que ele faz. E ele foi encontrado pelo nosso bardo num campo de refugiados no País Basco. E ele conta a história dele. E é uma coisa arrasadora. entre a Argélia e o Malha, ali no deserto, a mãe vende três cabras e dá o dinheiro para ele se estabelecer na vida. É o equivalente a 90 euros. E esse dinheiro dele é todo arrancado por bandidos no meio do caminho. porque esse menino tem 13 anos, 14 anos, ele não sabe para onde vai. Então, o cara aceita ele no caminhão, leva ele para um campo de escravizados, onde as pessoas são, até hoje, comercializadas, vendidas. Ninguém compra ele. ele resolve fugir com outro camarada da Guiné. É um muro de seis metros que a gente tem que escalar. Eles conseguem escalar, ele consegue escapar. O outro cai no chão, quebra alguma coisa, começa a gritar. Os caras saem de dentro do... Um pouco rarão, né? Esses grupos milicianos daquela região matam. o cara de pancada e ele não pode ajudar, ele não pode fazer nada. E ele vai andando pelo deserto. Vocês sabem que direção. Aí, o sapato começa a ficar apertado no pé. Aí, ele tem que tirar as calças para cobrir o rosto, a cabeça, porque, senão, ele é morto pelo sol. Mais para frente, aquela calça está tão pesada que ele larga aquilo pelo meio do caminho. Ele não tem o que beber, ele não tem o que comer. Ele encontra uma outra figura, um cara que passa numa moto e mostra para ele o caminho para ir para a Argélia. Mostra para ele onde ele pode encontrar água. Ele bebe água, o cara dá para ele um pequeno cantil e ele anda, anda, anda. São quilômetros, são dias de caminhada. Ele chega numa cidadezinha, ele está com as pernas tão inchadas que ele não consegue mais andar. Entra na mesquita, desmaia, depois sai dali, fica por ali para ver se consegue alguma comida. Aí um rapazinho diz, as pernas estão muito inchadas, faz massagem nas pernas dele. Então, você tem esses atos de bondade no meio do caminho de humanidade que são surpreendentes, mas aí ele novamente é preso para ser escravizado mais uma vez e foge novamente. olha, tudo isso ele conta com uma linguagem muito pura, muito bonita, é uma criança contando a história para você. Ele não faz drama, cara, ele te conta as coisas mais terríveis, mais dolorosas, é a condição humana assim na sua degradação absoluta e ele te conta isso com uma inocência, com uma linguagem que você fica sem ar. É muito engraçado que você escrevendo esse livro me bateu imediatamente, eu fui procurar o nome que eu não lembrava o nome, um livro que eu li tem mais de dez anos, que é um livro chamado The Long Way Gone, de um rapaz chamado Ismail Béa, que é engraçado, Ismail, o nome muito parecido, né? Que é um rapaz, é um menino que escreveu esse livro, é um livro autobiográfico, de um menino de Sierra Leone que virou aquilo que eles chamam de boy soldier, né? Daquelas guerras civis africanas, é... É isso aí, eu ouvi falar desse livro, que chega um bocorrarão da vida, no caso não era um grupo terrorista islâmico, não, eram dos exércitos da guerra civil lá, e que tem um capo qualquer, que tem um discurso meio libertador, mas que lideram exércitos de gente de nove a treze anos, e todos pesadamente armados, tal, e o garoto conta a história toda de como que um dia ele é capturado na aldeia dele e vira soldado e eles começam a se drogar pesadamente, eles dão pra eles, eu não lembro o que que é, mas é uma coisa tipo anfetamina, tal, que você fica pra pesar o dedo no gatilho e tal, e como que as pessoas vão morrendo e ele vive naquela brutalidade e até que tem um momento em que ele é resgatado por uma ONG, levado e vira, e vira, ele tem a sorte de, eu não lembro se é para os Estados Unidos, para a Europa, para o Canadá, mas enfim, ele vai parar no mundo desenvolvido numa família muito bacana, ainda antes de completar 15 anos, mas depois de já ser um veterano de guerra, de ter três, quatro anos de luta como soldado e vai se educar, aprende a escrever, vira um símbolo dos soldados meninos da ONU e escreve esse livro imenso talento, um menino muito inteligente, mas enfim, eu sei que a história não é a mesma coisa, mas é a mesma coisa, dessas histórias trágicas, a África subsaariana é essa coisa maluca que somos nós da humanidade, porque a gente vem daquele lugar e de alguma forma permitimos que aquele seja de longe o lugar mais horroroso do mundo para se viver por conta da brutalidade ao qual você tem uns lugares na Ásia bastante ruins, mas mas a quantidade de gente na África subsaariana que vive a Mauritânia é tudo aquilo isso está tudo numa situação tenebrosa costa do Marfim Congo você vê que o que as pessoas querem é paz ele é tão boa pessoa quer dizer, a pessoa que transparece nesse relato essa preocupação dele com o irmão a forma como ele conta toda essa vida familiar da mãe que vende três cabras coitada que eles têm para ele se situar na vida para ele poder se imagina 90 euros o que é isso três cabras e as pessoas vendo esse pobre menino miserável ainda tiram tudo que ele tem é, olha assustador e ao mesmo tempo você lê encantada com essa linguagem com o esse esse trabalho do do Amet do do Bardo é muito bom porque ele pegou a oralidade desse rapaz pegou aquelas idas e voltas que você faz num relato porque nenhum relato é linear você vai e volta você começa a falar alguma coisa mas conseguiu manter isso dentro do limite do interessante porque também seria muito complicado você ter um relato que você vai e volta e se perde e manter a força desse relato então eu acho que isso é aquela coisa que todo mundo deveria ler especialmente quem está reclamando que sei lá a roupa não ficou legal que está querendo beber mais cerveja sei lá cara nós não temos direito de queixa alguma no mundo sabe porque isso aqui é uma coisa muito complicada isso aqui é uma vida isso aqui é problema sabe é tão triste sabe você tem vontade de ir lá abraçar esse cara você tem vontade de ir lá pergunta o que eu posso fazer gente mas você sabe que não adianta também por onde você começa né o tradutor também fez um trabalho maravilhoso o tradutor é Estebe Romazabal cara vou te dizer eu lia esse livro assim eu tinha que dormir chega 4, 5 horas da manhã eu tinha que vir pra cá eu tinha várias coisas pra fazer não era tipo vou atravessar a noite lendo porque amanhã é sábado ou domingo não mas eu não consegui parar então esse livro meu irmãozinho ele chega às livrarias no dia 10 programa sobre leitura Ana Cora até quinta-feira até quinta-feira você conhece o meio mas você conhece o site do meio então devia conhecer criamos um site diferente de todos os sites de notícias com os quais você está acostumado uma timeline limpa sem pop-ups banners ou vídeos pulando na sua frente não precisa nem de login e senha pra entrar basta colocar e validar o seu e-mail todo o conteúdo da newsletter de hoje e algumas notas quentes que só sairão amanhã o melhor lugar pra encontrar nossos programas em vídeos e podcasts um site pensado pra você poupar tempo e focar no que importa se informar melhor acesse o nosso site e se inscreva no canal